Para mostrar o poder de Deus e a intenção de Deus em unir os seres humanos, em unir os seres humanos para depois unir os seres humanos com a família do céu, o apóstolo Paulo desenvolveu uma série de argumentos muito interessantes na sua carta aos Efésios. E um desses argumentos que eu vou apresentar para você se encontra em Efésios capítulo 2. Vou ler dos versos 11 ao 17. Você poderá ler, se quiser, depois Efésios 2, 11 a 22. Porém, eu vou ler até o verso 17. Diz assim, Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, ou seja, não eram pessoas circuncidadas, não é? Chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, de gentios e judeus, não é? Fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Nesse texto, Paulo mostra que a cruz de Cristo derrubou a parede de separação entre judeus e gentios. O apóstolo Paulo, nesse texto, mostra para nós que a cruz de Cristo unifica os filhos de Deus e os categoriza da mesma forma. Um judeu não é superior a um gentil, um gentil não é superior a um judeu, Todos são um em Cristo, porque a cruz reconcilia a ambos em um só corpo, que é a igreja. Existia, amigo ouvinte, naqueles dias, uma inimizade muito forte entre judeus e gentios, por causa das diferenças culturais e religiosas. E para você ter uma ideia do quanto isso era forte, havia um regulamento, não dado por Deus, mas criado entre os judeus da época, de que no antigo templo de Jerusalém, caso um gentil entrasse num compartimento onde ele não deveria entrar, ele era punido com a morte. Havia uma parede para separar algumas partes do templo. Tinha uma parte que era acessível apenas aos de etnia judaica, e havia uma outra parte que era acessível aos gentios. E nesse local, onde havia o acesso apenas para os de etnia judaica, tinha uma inscrição proibindo que os estrangeiros ultrapassassem, e se ultrapassassem, poderiam ser punidos com a morte. Isso é mencionado, algo a respeito é mencionado naquele evento de Atos 21. De acordo com Atos 21, 29, os judeus estavam acusando a Paulo de ter levado um não-judeu a uma parte do templo que era designada apenas para os judeus. E aí no seu argumento em Efésios 2, Paulo está argumentando o seguinte, que a cruz de Cristo acabou com esta inimizade, e acabou com esta parede de separação entre judeus e não-judeus, de modo que todos são um só povo, porque todos têm o mesmo Salvador, têm um Salvador em comum, que ama a todos, e que não faz distinção de pessoas. Já no versículo 15, quando fala que Cristo aboliu na sua lei, na sua carne, a lei dos mandamentos, em forma de ordenanças, perceba que nesse contexto, não é a lei moral como princípio de vida que está em jogo aqui, até mesmo porque os últimos seis mandamentos, eles mostram como devemos amar ao próximo, e Paulo está aqui argumentando, que já que Deus nos uniu por meio de Cristo, nós devemos amar uns aos outros. Então, o tema do verso 15 não é a abolição da lei como princípio de vida. Ele está mostrando aqui que a cruz de Cristo acabou com a inimizade entre judeus, judeus e não judeus, que a cruz de Cristo aboliu a condenação da lei sobre nós, e que todos aqueles rituais de ordem cerimonial, que os judeus infelizmente estavam usando de forma errada, para, desse modo, afastar os não judeus do plano de salvação, eles encontraram o seu cumprimento, quanto a função deles foi transferida para Cristo. O assunto em Efésios 2 não é abolir a lei, porque de que modo a abolição da lei de Deus pode proporcionar paz entre pessoas? Pelo contrário, quando a lei de Deus é abolida como princípio de vida, isso traz a destruição, porque se a pessoa não tem um padrão moral para saber como se relacionar, respeitar e amar o próximo, virá tudo uma anarquia e uma bagunça. O tema aqui em Efésios 2 é que Cristo, por meio do seu sacrifício, acabou com a inimizade entre os judeus e não judeus, que o aspecto condenatório da lei também foi abolido, e que aqueles regulamentos que foram entendidos de forma exagerada pelos judeus, a função daquela lei cerimonial, daqueles aspectos cerimoniais, foram cumpridas em Cristo, transferidas para Cristo, de modo que todos temos um salvador, temos o mesmo salvador, e que por isso precisamos ser unidos, amigos e promovermos a unidade na igreja. Este é o tema de Efésios 2. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples, Você pode acessar agora adv.st.bradionovotempo adv.st.bradionovotempo Fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro, e deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular, o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Que Deus abençoe a você, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros